Música 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 Olá amigos, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tudo certinho Gente, tudo na paz Como vocês estão? Hoje a gente tá se perguntando assim, gente Quem é que você tá fazendo com essa cara aí Tá mal lavada, com esse cabelo aí Preso e com essa blusa De eu amo missões Gente, são 10 horas da noite Tô gravando o vídeo aqui pra vocês, tá? Tô aqui me aprontando pra dormir Mas eu não poderia Deixar de ter vídeo Então foi assim, vai assim mesmo Tô aqui me preparando pra dormir, mas vou rapidinho Aqui, liga a iluminação, liga a câmera E foi! Então assim, me perdoem Essa carinha aqui, tá bom? Não é vídeo De make, tá? É um vídeo É uma tag normal A tag de hoje, gente, é uma tag que eu vi Tá? Em alguns canais E foi assim, cara, preciso fazer essa tag Aqui no canal, que é sobre O que muda depois do casamento Então são algumas perguntas Que eu vou estar respondendo aqui Tá? Pra vocês verem a realidade, tá? Porque às vezes as pessoas acham assim Que casamento existe, casal perfeito E existe, família perfeita Mas não, gente Não existe família perfeita Aquela fotinha lá no Instagram, meu filho É tudo mentira Às vezes tem quebra pau Às vezes tem uma pessoa do ano Tem uns copos do ano Os vidros do ano Mas, entendeu? O que permanece é o quê? O amor, gente A união, entendeu? A família Aquela coisa toda Pra vocês verem a ficar longo Já vamos pra primeira pergunta A primeira pergunta é o seguinte Por qual motivo vocês mais brigam? Gente, um motivo assim Que a gente mais briga É por trabalho mesmo, sabe? Tanto aqui do canal Quanto na loja Porque às vezes ele tem uma ideia pra uma coisa E eu tenho outra ideia pra outra E um cobra muito o outro Então, tipo assim, é uma cobrança Assim, diária, né? A gente tem metas a percorrer Então, assim Por exemplo, aqui no canal Eu tenho a meta dos mil inscritos E, tipo, eu tô bem ausente aqui no canal Me perdoem Eu tô bem ausente Então ele me cobra muito Os vídeos do canal Minha participação No Instagram Aquela coisa toda, sabe? De trabalho com internet E tem os trabalhos da loja também Então, assim, a gente acaba se estressando um pouquinho Por causa disso Segunda pergunta, gente Essa pergunta aqui é bem cara no pau Que é a seguinte Vocês fazem com cor de porta aberta? Gente Que pergunta é essa, minha amiga? Mas olha só Vou te responder Me desculpem Cinderela triplantou, gente Mas eu não faço o tipo cinderela Princesinha, entendeu? Eu sou rústica Sou moleque macho Então, assim, gente Comigo não tem essa não, sabe? A gente Pelo contrário A gente ainda conversa Troca uma ideia Fica um perto do outro De boa Assim, ó Comigo não tem esse problema não, tá? Dizem que o primeiro ano de casado É o mais difícil Como foi a experiência de vocês? Gente, dizem que realmente Todo mundo fala Todo mundo cria um mito sobre isso Que o primeiro ano é mais difícil Que é um saco Blá, 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 blá Gente, assim Na minha opinião Que o primeiro ano, gente Não tem nada disso que as pessoas falam, sabe? Que é o mês de adaptação Que o ano da adaptação Que as pessoas Cada criação Que se une Aquela história toda Que todo mundo tá acostumado Mas, assim, com a gente Não teve problema nenhum De adaptação Mesmo a gente sendo Muito diferente Um do outro Pelo contrário O primeiro ano da gente Foi o melhor, assim A gente tá super de boa Que Deus abençoe Continua assim, gente Porque problema de adaptação Nenhum Zero O Diego tem TPM? Gente, o Diego tem TPM Eu acho que, tipo assim Todos os homens devem ter Não é possível Tipo assim Um dia que acorda de lua Sei lá Com ovo virado Ou o termo que você gosta de usar Mas o Diego é uma pessoa normal E ele tem os dias Diz ele que a caixinha é do nada, né? Que ele se tranca lá na caixinha dele do nada E fica na caixinha do nada Tem muito tempo Tem meses que ele não entra nessa caixinha Graças a Deus Tô até dando graças a Deus Mas assim, ele tem os dias dele, sabe? Eu fico de TPM Ele acha um saco, né? Que eu fico de TPM Mas eu também fico um saquinho Mas tipo assim Agora, né? A gente acaba respeitando A gente acaba entendendo um pouco Não tão muito assim, né? A gente entende Mas a gente entende o parceiro Ah, essa pergunta aqui Vocês já devem estar acostumados Com essa pergunta, tá, gente? E com a resposta principalmente Qual dos dois é mais ciumento? Ele diria que sou eu Tá? Ela também diria que sou eu Mas assim, gente De verdade Com o tempo a gente vai Se adaptando Se acostumando Acontecendo algumas coisinhas E a gente, cara De verdade Hoje em dia Eu não me acho tão ciumenta assim Igual eu era antigamente Na época de namoro Mas também que entra o amadurecimento A convivência A afinidade Junta tudo E tipo assim Não rola muito ciúme Lógico que não Ele acha que é ciúme às vezes Mas às vezes acontece Muita falta de respeito Que as pessoas não respeitam As outras, sabe? E aí eu tomo alguma iniciativa E ele fica Para, filha Calma, não sei o que Aquela coisa toda de homem Se achando que tem gente Dando um olho pra ele, né? Aham Sim Tô de olho Mas aí tipo assim Não é ciúme, entendeu? Eu não consigo me acostumar Por causa de respeito Acho que as pessoas Têm que respeitar as outras Se ele é casado, né? Se eu sou casada Ninguém tem que ficar, né? Cada coisa, né, gente? Porque as periguetes Estão tudo por aí Voando, né? Principalmente a da igreja As irmãs e a da igreja Mas resumindo aqui, gente Nessa questão Na qual eu mais sei o momento Eu acho que tá no mesmo nível Você concorda comigo? Não Tá bom, gente Ele não concorda Mas eu concordo, tá bom? Como vocês tomam as decisões? Gente, depende que decisão Mas independente das decisões A gente sempre expõe As opiniões, né? E a gente tenta agir com a razão Nada com emoção Embora o Diego Mais razão Do que emoção Mas a gente tenta resolver ali O que é melhor pros dois O que vai beneficiar os dois Que não vai magoar ninguém Se for alguma meta A gente vai alcançar estratégias Juntos Sempre juntos A questão é Sempre o que é o melhor pros dois Se for o melhor pros dois A gente fecha no 10 Lógico que tem coisas Decisões Que tipo Não me agrada muito Mas eu acabo tipo Cedendo de boa Porque o relacionamento Também é ceder Não é sempre Mil maravilhas Às vezes a gente tem que ceder também Da mesma forma Ele Às vezes ele não concorda muito Mas ele vê Tipo Se não é Dá pra ir assim Dá pra ser assim E a gente vai e é assim As decisões são assim Entendeu? Tem que ser um comum acordo Por mais que às vezes Não agrade os dois Os dois têm um comum acordo Amém Deus abençoe Qual é a maior diferença De personalidade Entre os dois E se isso se intensificou Com o tempo Gente A diferença Todo mundo sabe Desde quando me acompanha Ou quem nos conhece pessoalmente Que que é o Diego É mais quietão E eu sou totalmente elétrica É... Então gente Tipo Isso não é um problema Pra gente Pelo contrário Acho que com a convivência Com a afinidade A gente acaba sendo Totalmente Tipo Parecidos Tipo Ele tá mais elétrico Eu tô mais Tranquila Tipo assim Cada um agora Tem um pouquinho Dos dois Sabe Tipo Eu mudei muito Quem me conhece Sabe Eu acho que também Entra questionando Amadurecimento Eu mudei muito E o Diego mudou muito Tem pessoas que olham assim E falam assim Caraca Nem parece o Diego Que eu conhecia Né amor Todo mundo fala isso Gente Não acredito Principalmente Quem vê os vídeos aqui Vira e fala Gente Eu não acredito Que o Diego Tá fazendo vídeo Porque o Diego Era a pessoa mais séria Mais sem saco Mais sem reação Eu lembro que no início Do nosso namoro As pessoas zoavam o Diego E não seguiam Diego rindo Diego chorando Diego sem saco Diego muito 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 feliz E tipo assim Hoje que eu Meu Diego O Diego Muito feliz Muito chorando Diego sabe agora E tem inscrições Então assim E hoje não Eu antigamente Eu era super E agora não Eu sou mais Entendeu? Então assim Agora a personalidade Cada um tem um pouquinho Dos dois Isso não é um problema Pra gente Tá? Pelo contrário É a solução Quando vocês vão dormir Um espera pelo outro Totalmente Gente Não existe O Diego dormir primeiro Do que eu Ou eu dormir Primeiro que ele Se ele for dormir Eu vou dormir Se eu for dormir Ele vai e dorme comigo Ou a gente Tipo A gente faz tudo junto Assim Ah acabou Ah agora vamos dormir Vamos dormir Não tem essa de um ficar Deitado E o outro Vendo filme O outro Vendo sério O outro Vendo futebol Não Quando vai dormir Vai ajudar a dormir Tá tudo certo Cada um tem seu lado A cama Gente Como todo casal Todo mundo tem seu lado A cama A gente não tem essa Um dia eu dormir ali Outro de eu dormir aqui Não Cada um tem seu lado Cada um tem seu espaço Agora essa pergunta gente Eu vou olhar pra ele Eu vou fazer pra ele Porque eu quero saber A resposta dele E eu vou saber Se ele está mentindo Eu vou contar pra vocês Se ele está mentindo Tá Vocês ficam entediados Um do outro Às vezes Às vezes Você é meio chato A vontade de ter pene Aí fica meio Bem embaçado Por causa do teu lado Tá bom gente Então Assim gente Eu não digo assim Entediado Ai tô cansada De ver a cara do Diego Não aguento ver a cara Do Diego Tipo acho que A gente ainda não chegou Nesse nível De 20 anos de casada Desde que 20 anos Eu fico meio joadinho Né Mas assim Aguentar e chatice Igual ele tá falando Que eu fico chata Na TPM Acho uma calúnia Isso Falando em TPM Se você não viu O vídeo da TPM Do Diego Desabafando Eu vou deixar o izinho Aqui em cima Tá Pra vocês verem E dar ibope pra esse garoto Pra você compartilhar lá Com teu namorado Com teu namorado Tá Mas então Voltando aqui ao assunto Tipo eu ainda não cheguei Nesse nível Ele já chegou No nível da TPM Mas assim Eu ainda não cheguei De estar Entediada Ai tô cansada Não O que vocês fazem Para não cair na rotina Meu amor Se tem uma coisa Que não tem nessa casa Que é rotina Meu amor Porque uma hora A gente tá Tipo assim Não é todo dia A gente chega Até o horário Que a gente dorme E tá o horário Que a gente passa Pela TPM Não Gente A gente não tem horário Tal dia a gente tá Em um lugar Outro dia a gente tá Em outro lugar Outro dia a gente tá Na casa de alguém Todo dia a gente tá Visitando alguém Aí a gente tá Em outra igreja Indo pra outra igreja Tipo assim A gente não tem rotina Uma rotina Então assim É muito difícil Talvez o ano Tá né Mais fácil Pra gente passar A gente não tem rotina A gente não tem horário Entendeu Então assim Tudo fica mais fácil Quando eu acho Que não tem uma rotina Tanto que a gente tá aqui Eu tô aqui penando No canal De ter uma rotina De gravação De edição Porque a gente não tá Conseguindo ter isso Entendeu Uma rotina Quisera eu Que a gente tivesse uma rotina Né Mas a gente não tá conseguindo Ter uma rotina Então assim De uma certa forma Porque muito casal Reclama né Ah tá na rotina Ah tá na rotina Não A gente não tem rotina Gente Então talvez Isso seja Um ponto Que pode ser Eu falei O Diego te ajuda Nas tarefas da médica Gente Eu acho que sim Essa pergunta Não poderia nem existir Em relacionamentos Porque Quando a gente trata De casamento Os dois estão Em uma casa Né Os dois moram Os dois sujam Os dois fazem bagunça Tipo assim Gente Eu acho que não deveria Ser uma questão Em relacionamentos Esse tipo de coisa Mas a gente sabe Que nesse século Que vivemos Ainda existe Muito machista Por aí Que não faz nada Pra ninguém Né Mas assim gente Nessa questão Eu não tenho o que reclamar O Diego É uma Benção Tá bom Ele me ajuda Muito Ele me ajuda Muito gente Muito muito mesmo A gente trabalha Quando a gente chega em casa Os dois faz tudo Para todo mundo terminar logo E a gente descansar Tem mais tempo Pra gente Pra curtir um filme Pra ela sair Sabe Sai com os amigos Então assim A gente se ajuda muito Entendeu Então assim gente Você aí Que tá com um namorado Que tá com um noivo Que tu vê que o cara Não chega junto Tu já dá um aperto aí Hein Não dá esse mole não Porque você não tá casando sozinha Tu não suja sozinha Né mesmo Espera turma Dá mole não Filhos Gente Filhos Então filhos Ainda não tá no nosso projeto Ainda não É uma meta 2019 Tá Talvez seja uma meta 2000 e alguma coisa Mas ainda não tá nos projetos Se vir É porque Deus quis Né E é isso gente Mas filhos ainda não tá no projeto Tá bom Mas lógico que a gente sonha De ter o nosso Não chupir peixinho Mas por enquanto Não chupir peixinho É uma pipoca Tá Mas a gente ainda não tem esse projeto não Mas quando tiver A gente vai contar pra vocês O que vocês menos gostam Na vida de casado O que você menos gosta Na vida de casado Pagar conta Gente eu detesto pagar conta Lógico né gente É uma responsabilidade Que na casa do papai e da mamãe Tu não tem né Mas assim Pra mim A coisa que eu menos gosto É As tarefas domésticas Tipo assim Eu não gosto Mas tem que fazer né gente Porque a gente não é rico A gente não precisa Pra ficar pegadinha Pra fazer tudinho pra gente Pra finalizar Que eu já falei pra caramba Tô aqui olhando Os minutos do vídeo gente Eu falei assim Mô Vou fazer um vídeo Super pequenininho Super tranquilo Mas já vi que eu trapacei Assim o limite do negócio né Mas então gente Pra finalizar o vídeo gente Eu quero dizer o seguinte Não acredita gente No que o povo fala Que o povo fala Que casamento é ruim Igual tem uma pergunta que tinha Que o primeiro ano É muito difícil Gente Faça primeiro Não vale Pra ver se vale Vale a pena ou não Entendeu Porque gente Eu acho que as pessoas falam muito Tem muita pessoa amargurada Pessoas amargas Que tipo assim Porque não deu certo Acho que também Contudo não vai dar Que todo homem Tá incluído num pacote De que não presta Que toda mulher Tá incluída num pacote De que não presta Então assim gente Na boa Quer casar? Deus confirmou aí o negócio? Então casa meu filho Casa que tu vai ser feliz Que casamento é bom Que casamento é uma benção Foi Deus quem criou Entendeu? Então assim Não acredite nas mentiras Que Satanás tá dizendo por aí Porque ele não quer que você tenha família Não Entendeu? Tanto que ele tá destruindo Acho que já existem Então é isso gente Casem Tá bom? Sobre a benção de Deus A benção dos seus pais Mas então é isso Compartilhem o vídeo Com seus amigos Com suas amigas Não esquece Se inscrever aqui no canal Deixar o like Então é isso Eu vou parar de falar gente Bem Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto